Prezados irmãos e irmãs aqui presentes, ainda número muito restrito devido à pandemia, que lamentavelmente ainda vivemos a nível mundial, caríssimos irmãos e irmãs que rezam conosco através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Celebramos hoje a festa do mártir São Sebastião. Por que celebramos uma festa em louvor a São Sebastião? Porque ele é santo. Assim podemos dizer, de onde vem a santidade de São Sebastião? Vem de Deus, não temos dúvida. Porque São Sebastião recebeu este dom de santidade. Porque ele é dado a todos os seres humanos que são filhos e filhas dele, filhas de Deus. Nesse caso, podemos dizer que também cada um de nós é herdeiro e herdeira deste dom da santidade. Porque também somos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Como, então, poderemos desenvolver este dom em nossas vidas? Os textos das Sagradas Escrituras que acabamos de ouvir, nos ajudam a encontrar a resposta, a verdadeira resposta ou a única resposta. Celebramos hoje, portanto, a festa do mártir São Sebastião. Nascido em Narbonne, na França, no final do século III, cujos pais, desde muito cedo, se mudaram para Milão, onde ele cresceu e foi educado. Seguindo o exemplo materno, desde criança, São Sebastião sempre se mostrou forte e piedoso na fé. Atingindo a idade adulta, alistou-se como militar nas legiões do imperador Diocleciano, que até então ignorava o fato de Sebastião ser um cristão de coração. A figura importante, a figura imponente, a prudência e a bravura do jovem militar, tanto agradaram ao imperador que este o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Nesta destacada posição, Sebastião se tornou o grande benfeitor dos cristãos, encorajados, encarregados em Roma naquele tempo. Visitava com frequência as pobres vítimas do ódio pagão e, com palavras de dádiva, consolava e animava os candidatos ao martírio aqui na terra, que receberiam a coroa de glória no céu. Enquanto o imperador empreendia a expulsão de todos os cristãos do seu exército, Sebastião foi denunciado por um soldado. Diocleciano sentiu-se traído e ficou perplexo ao ouvir do próprio Sebastião, que era cristão. Tentou em vão fazer com que ele renunciasse ao cristianismo, mas Sebastião, com firmeza, se defendeu, apresentando os motivos que o animava a seguir a fé cristã e a socorrer os aflitos e perseguidos. O imperador, enraivado entre os sólidos argumentos daquele cristão jovem, autêntico e decidido, deu a ordem aos seus soldados para que o matassem a flechadas. A ordem foi imediatamente cumprida, imediatamente executada. Não descampado, os soldados despiram-no, amarraram-no a um tronco de árvore e atiraram nele uma chuva de flechas. Depois o abandonaram, para que sangrasse até a morte. À noite, Irene, mulher do mártire, de um dos mártires, foi com algumas amigas ao lugar da execução, para tirar o corpo de Sebastião e dar-lhe sepultura. Com assombro, comprovaram que o mesmo ainda estava vivo. Desamarraram-no. Irene o escondeu em sua casa, cuidando de suas feridas. Passado um tempo, já reestabelecido, Sebastião quis continuar seu processo de evangelização. E, em vez de se esconder, com valentia apresentou-se de novo ao imperador, censurando-o pelas injustiças cometidas contra os cristãos, acusados de inimigos do Estado. Diocleciano, o imperador, ignorou os pedidos de Sebastião para que deixasse de perseguir os cristãos, e ordenou que ele fosse espancado até a morte com pauladas e golpes de bolas de chumbo. E, para impedir que o corpo fosse venerado pelos cristãos, jogaram-no no esgoto público de Roma. Uma piedosa mulher, Luciana, que depois se tornou Santa Luciana, sepultou nas catacumbas. Assim aconteceu no ano de 287. Mais tarde, no ano 680, suas relíquias foram solenemente transportadas para uma basílica construída pelo imperador Constantino e onde se encontram até hoje. Naquela ocasião, Roma estava assolada por uma terrível peste que vitimou muita gente. Entretanto, tal epidemia desapareceu a partir da hora da transladação dos restos mortais desse mártir que é venerado como padroeiro contra a peste, fome e guerra. Assim, como o único rei perseguidor envia muitas ordens de perseguição e, desse modo, em cada cidade ou província há diversos perseguidores. também o diabo envia muitos servos seus para moverem perseguições não apenas exteriormente mas interiormente na alma de cada um. Sobre tais perseguições foi dito todos os que querem levar uma vida fervorosa em Cristo serão perseguidos. 2 Timóteo 3, 12 Diz-se todos, sem exceção O próprio Senhor suportou os tormentos das perseguições Quantos há que as ocultas todos os dias ainda neste mundo são mártires de Cristo e proclamam que Jesus é o Senhor O apóstolo Paulo testemunha fiel de Cristo conheceu este martírio pois afirmou A nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência 2 Coríntios 1, 12 A devoção a São Sebastião dá-se por sua intercessão em tempos de epidemias E agora a nível mundial em tempo da pandemia Covid-19 Neste breve relato do nosso glorioso mártir de São Sebastião temos a resposta para a nossa pergunta Ele deixou ser conduzido por Deus É assim que conquistamos a santidade sendo conduzidos por Deus nos nossos afazeres cotidianos na família no trabalho no lar na fé Jesus vive conosco Ele tomou nossa carne e se fez um de nós em tudo exceto no pecado para que tomássemos o seu espírito e nos tornássemos divinos Que a santidade de Deus tão presente no glorioso mártir de São Sebastião seja também a meta nossa e daqueles e daquelas que nos governam Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado